Fala galera, mais um dia para o nosso Devocional Diário, vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 4. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 4, dos versos 3 a 7, está escrito assim. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Entertanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Até aqui, até o verso 7. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é perfeito, santo, que Tu és bom. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. O Senhor é digno. O Senhor é perfeito. O Senhor é fiel. O Senhor é o nosso Senhor, o nosso Pai. Tu és eterno. Tu és o Rei. Não há outro como o Senhor. Todos os povos se curvam a Ti. Tudo o que existe se curva ao Senhor. Nada é maior do que o Senhor. Tu és perfeito, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós que somos falhos, Senhor, e ajuda-nos nas nossas fraquezas. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço pela Tua graça, te agradeço porque o Senhor tem nos amado, tem cuidado de nós, tem nos ajudado nas nossas dificuldades. Eu te agradeço porque a Tua bondade não tem fim. Te agradeço porque o Senhor nos abençoa sempre, porque nós estamos no Seu descanso. Pela fé entramos no Seu descanso, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe hoje, nos livre de todo mal, não nos deixe cair em tentação. Novamente, livra-nos de todo mal, Senhor, a nós e aos nossos familiares. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Guarda-nos, Pai. Guarda-nos para que nenhum mal nos aconteça. Nós precisamos da Tua proteção, nós precisamos do Teu cuidado. Abençoa-nos, eu peço, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor olhe para nós hoje e nos dê aquilo que nós estamos precisando. Alinhe as nossas vidas com a Tua vontade. Alinhe os nossos desejos com a Tua vontade, Senhor. Faz em nós aquilo que o Senhor precisa fazer para que nós cumpramos o propósito que o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Ajuda-nos a viver de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos a viver para a honra e para a glória do Teu nome. É isso que nos importa, Senhor. Viver para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor abençoe os nossos familiares que ainda não se converteram, que ainda não entenderam que precisam entregar as vidas a Cristo. Que o Senhor os alcance com o Teu Espírito Santo, que eles se arrependam dos seus pecados e confessem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, você já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o ABC com outras pessoas, compartilhe o ABC com outras pessoas. Não se esqueça disso. E dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição, porque você pode aí entrar nas nossas comunidades, você pode ajudar o canal, você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, fazer uma série de coisas. Perfeito. Lemos aqui então dos versos 3 a 7. É um texto um pouquinho mais longo hoje. E fala, né? Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, falando do descanso que falamos ontem, conforme Deus disse, assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Ou seja, o descanso de Deus está pronto para nós desde sempre. Esse descanso já está preparado. Verso 4. Pois em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras, o sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. e, de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no descanso, falando do povo de Israel, que saiu do Egito, a gente já falou disso uns dias atrás. Espero que você se lembre, se você está acompanhando aqui o devocional todos os dias, que é o certo, né? Você fazer o devocional todos os dias, não precisa ser aqui comigo, mas você fazer o devocional todos os dias, você sabe do que a gente está falando. Daí fala no verso 6. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Então, a desobediência do povo de Israel no passado fez com que alguns deles não entrassem no descanso. Veja só como o autor aqui está usando toda a história do êxodo do povo de Israel até a entrada na Terra Prometida como uma analogia para o descanso que Deus tem preparado para nós e nós entramos nesse descanso pela fé. E nós temos que ter fé para entrar nesse descanso porque o povo de Israel não teve fé, foi desobediente a Deus e eles não entraram no descanso que já estava preparado para eles. Da mesma forma, nós já temos um descanso preparado para nós que está preparado desde a fundação do mundo e nós temos acesso a esse descanso em Deus pela fé, assim como nós falamos ontem. Acho que ontem a gente conseguiu explorar bem esse assunto, né? E daí fala no verso 7 Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamando-o hoje ao declarar muito tempo depois por meio de Davi de acordo com o que fora dito antes Se hoje vocês ouvirem a sua voz não endureçam o coração. Nós temos a mesma oportunidade que o povo de Israel teve. Claro, não de entrar numa Terra Prometida física como eles tinham, né? Eles conquistariam Canaã eles entrariam na Terra Prometida para o descanso de Deus e vale lembrar que para entrar nesse descanso de Deus foi necessária muita luta. Olha que interessante, né? Pegar a mesma história e fazer a analogia com as nossas vidas a gente precisa lembrar da história como um todo e na história do povo de Israel para entrar em Canaã é necessário que eles tenham fé é necessário que eles lutem que eles passem por dificuldades não foi simplesmente aceitar aquilo que Deus estava falando caminhar até um lugar se sentar lá e falar pronto, cheguei no meu descanso. Não! Eles precisaram lutar eles precisaram batalhar para entrar no descanso eles tiveram tribulações eles tiveram dificuldades nós também temos já esse descanso preparado para nós nós temos acesso a esse descanso pela fé nós falamos disso ontem, né? E não é ausente de tribulações mas é um lugar de descanso porque nós sabemos que Deus está nos abençoando e aqui no verso 7, então tem um pouco disso, né? Se hoje vocês ouvirem a sua voz não endureçam o seu coração a gente também falou disso acho que uns dois ou três dias atrás, né? Se hoje vocês ouvirem a sua voz não endureçam o coração Galera, o descanso de Deus está preparado para nós mesmo em meio a tribulações o descanso de Deus está preparado para nós nós temos acesso a esse descanso pela fé nós precisamos ouvir isso que nós estamos ouvindo na palavra e veja, não estou falando ouvido que está saindo da minha boca estou falando ouvir aquilo que a palavra está gritando aos nossos ouvidos que nós estamos lendo, na verdade, né? mas de novo, numa analogia que a palavra está gritando aqui aos nossos ouvidos dizendo existe um descanso preparado desde a fundação do mundo esse descanso é acessado pela fé e ele não é a ausência de tribulação e nós hoje, então não podemos endurecer o nosso coração diante disso que nós estamos ouvindo porque tem um descanso para nós que nós possamos, então entrar nesse descanso eu e você tá bom? essa é a mensagem de hoje Deus abençoe a sua vida a gente se vê amanhã se Deus quiser paz